Oi gente, atacadão me chamou, eu voltei, mas hoje não vai ter receita não, e sim uma dica muito prática pra vocês. Sabe quando você tá no meio do dia e bate aquela fome? Ou quando a rotina tá puxada e você tem pouco tempo pro almoço? Então, eu trouxe a solução perfeita! É isso mesmo, além da variedade de produtos como atum, sardinha, patês e azeite, a Gomes da Costa possui uma linha de saladas que veio pra ajudar na sua rotina. A salada Gomes da Costa vem nessa embalagem aqui, super prática, já vem até com garfinho, então é, abriu e partiu comer. E o gostinho, ah, é uma delícia, mas não fica só em uma opção não. Pra melhorar ainda mais a sua vida, a Gomes da Costa produziu quatro opções. Salada com atum e batata, maionese, azeitona e salsinha. Salada com atum, batata doce e azeite. Salada com atum, batata, ervilha e cenoura. Salada com atum e batata. Hum, são 150 gramas de puro sabor. E tem mais, todas as saladas são fontes de ômega 3. Possuem 30 gramas de proteína, livres de conservantes e glúten. Além de ser aquela solução prática pra você comer a qualquer momento, a salada Gomes da Costa também pode ser aquele plus das refeições do seu dia a dia. Dá pra deixar uma salada de folhas ainda mais suculenta ou até mesmo complementar aquele arroz que sobrou do dia anterior, sabe? Sério, a sua vida vai mudar depois que você conhecer esse produto. E claro que todos esses produtos Gomes da Costa você encontra na loja tacada mais perto de você, seu parceirão. Agora me conta, você também já tá participando da promoção Gomes da Costa exclusiva pra clientes atacadão? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar como funciona. Compre 15 reais em produtos Gomes da Costa. Cadastrando seu cupom fiscal no site, você já ganha de volta 10 reais via carteira digital e ainda concorre a 3 carros 0km. Não fique de fora, participe hoje mesmo. Ok.